Olá minha gente, olha nós aqui outra vez, senhor Regis desde a França, bom dia Olha a situação, olha a situação que começou o meu dia hoje Tudo branquinho, muita neve, meu Deus, só Deus pra nos guardar por essas estradas de muita neve Tá bom gente, estamos aqui ó, 30 horas, 30 horas atrás aqui da rapaziada Parece que já houve aqui um acidente, vamos ver o que é isso aqui Um caminhão que já despistou Isso aqui é muito perigoso, tá bom minha gente? Esse caminhão escorregou ali ó, olha praquilo, deu um L Situação ali complicada hein O caminhão deu um L Nessa altura do campeonato nós temos que ter bastante prudência aqui na boleia do caminhão, viu? Isso aqui é uma pista dupla, mas só tá uma circulável, olha pra isso Não há condições Tudo branquinho, tudo cheio de neve Meu Deus Passamos, vamos acelerar, tá bom? Aquele abraço